A festa em homenagem às mães foi marcada pela espiritualidade, iniciando com o trido na quinta-feira e encerrando no domingo com a celebração da Santa Missa com o tema Nossa Senhora de Fátima, uma mãe para o mundo. A comunidade rezou pelas mães em celebração com a igreja registrando a presença das famílias. Festa na comunidade também é um momento de encontro com a boa culinária, com cucas, pudins e a saborosa maionese, preparada pela equipe da cozinha. E claro, um dos pontos altos de uma festa de comunidade é o churrasco. E aqui na festa de Nossa Senhora de Fátima foram vendidos 1.800 quilos de carne. Olha a cor desse churrasco que foi às oito horas da manhã para o fogo, para ser saboreado pela comunidade ao meio-dia. Edinho Duns, do Conselho Pastoral, com a equipe de churrasqueiros de olho na carne, que aos poucos vai dourando no espeto. Graças a Deus, intercessão de Nossa Senhora, a gente está podendo já trabalhar junto, um pouco mais próximos. E graças a Deus, como sempre, deu uma excelente festa. Uma excelente venda de carne. Isso, isso, foi mais de 1.800 quilos de carne. E a gente podendo estar trabalhando em comunidade de novo. Festa da comunidade é celebração e cooperação, porque graças ao trabalho voluntário de todos, é possível preparar os alimentos em grande quantidade e com muito amor e qualidade para servir as famílias que participam do encontro. Dona Lúcia está presente entre as voluntárias que trabalharam, uma forma diferente de celebrar o Dia das Mães. Isso mesmo, elas são nota mil, elas trabalham muito bem, se dedicam muito, então elas estão de parabéns dobrado hoje. E a festa em comunidade é isso, né? O trabalho de todos para o bem comum. Isso mesmo, com certeza.